Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu ouço música do mundo. Eu vou falar o meu parecer sobre isso. Bom, gente, a gente sabe que a maioria das pessoas que mandam mensagem perguntando o que a gente acha sobre ouvir música secular ou sobre tatuagem, na verdade estão buscando uma opinião de uma autoridade pra poder fazer e depois mostrar lá pros seus líderes que a Déio falou, entendeu? Mas eu quero falar o meu parecer sobre isso, sinceramente. Sinceramente mesmo. Eu acho difícil você impedir que um músico escute música em suas diversas formas porque no meu pensamento não existe música do mundo, música da igreja. Existe música boa e existe música ruim. O que eu entendo por música ruim? Uma música de má qualidade ou até uma música de boa qualidade que tem uma letra ruim que tire você do foco que no nosso caso é o Evangelho. Qualquer música, por melhor que seja, que trouxer uma mensagem negativa, pra mim é música ruim. Esse é o meu pensamento. Eu me permito ouvir certos tipos de música. Por exemplo, nós temos aí o worship que tecnicamente ou musicalmente é baseado, tem suas raízes na música pop. Ou você acha que o irmão James da igreja X, americana ou australiana, inventou o Shimmer. The Edge já usava isso há muito tempo atrás. Só que a única diferença é que antigamente ele tinha um rack imenso de equipamentos e hoje a gente tem um pedalzinho desse tamanhozinho assim, Xing Ling, que faz a mesma coisa. Ou seja, globalizou-se o efeito da guitarra, enfim, outras coisas. O que eu quero dizer pra você é que esse tipo de música que a gente faz hoje, música pop, ou a gente interpreta, a gente que tem essa mensagem cristã como worship, eu e meus amigos guitarristas da minha época já fazíamos na igreja há muito tempo atrás. Só que hoje deu-se um formato e um segmento que eu amo, acho incrível e faço parte disso. Só que a gente tem que falar a verdade aqui. Esse é o meu compromisso com você, é transmitir o meu pensamento, transmitir aquilo que é certo ou não, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho difícil você tirar um músico do seu contexto de vida. Qual que é o contexto de vida de um músico? É música. Agora, pra você que não gosta, e a gente tem que respeitar isso, pra você que é líder e não gosta, acha errado que um músico ouça esse tipo de música, ou música secular, ou música romântica, ou seja, música que não fale de Deus, fica muito difícil você proibir, porque a nossa mente não trabalha com o não. É só você ver uma criança, uma criança não tem essa consciência ainda de fazer a conta, pra analisar as consequências. Então, quando você fala não brinque ali, a criança entende como brinque ali, porque é legal. Eu tô falando pra você no i porque é muito legal. Então, a criança vai e brinca. Fica mais fácil você dizer pra criança, brinque aqui. A criança vai entender que é pra brincar ali, do que dizer não brinque ali. A nossa mente não se relaciona muito bem. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma proposta pra te fazer. Fica muito mais fácil você incentivar o lado positivo da música cristã, do que você ficar depreciando e proibindo o lado da música do mundo. Agora, pra resumir esse vídeo aqui, você vai entender onde eu quero chegar. Eu não sou contra ouvir música secular, mas eu não ouço música secular. Por quê? Por causa do meu contexto de vida. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu pesquiso, está associado com a música cristã. Estamos associado com Jesus. E fica difícil você ter uma intimidade com Jesus e, ao mesmo tempo, compactuar com outro tipo de música. Ninguém precisa me proibir. É uma questão de escolha, é uma questão de uma curiosidade, ou uma necessidade, ou mesmo vontade que é natural dentro de mim. Na mesma medida que eu me aproximo da música cristã, que eu estou ouvindo músicas do Alessandro, do Morada, da Betel, minhas mesmo, do Renascer Praise, do Hillsong, que eu adoro, eu deixo de ouvir, porque você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você incentivar no músico, não só o tocar pelo tocar, mas a intimidade com Deus e esse sentimento gostoso, que é a presença de Deus na hora do tocar, a vontade desse músico de experimentar isso vai ser tão grande que ele vai chegar por si só à conclusão de que não vale a pena ficar ouvindo músicas que não têm a ver. É como perder o tempo. Um tempo perdido é um tempo que não volta mais. Perceba, se eu ouço um CD de uma música X por 60 minutos, são 60 minutos que não voltam mais na minha vida. Mas se eu investir esse tempo ouvindo uma música gospel, um worship, eu estou investindo na minha vida. Eu estou investindo no meu ministério, eu estou investindo no meu repertório, e eu estou mais e mais envolvido com aquilo que o nosso líder quer que a gente se envolva. Então, olha só, para você que é líder e para você que é liderado, se você entender o contexto da música cristã, o propósito da música cristã e buscar isso para a tua vida, você não vai ter necessidade de outras coisas. Você não vai ter vontade de outras coisas. Nessa minha caminhada pelas igrejas, pelas cidades do país, eu percebo uma coisa. Os caras que me levam para cantar, geralmente eles estão tão inseridos num cenário, muitos deles estão convivendo muito com o worship e com o mover, o profético e tudo mais. E esses caras, eles têm um jeito de falar, um jeito de agir, um jeito de se relacionar com a galera. Então, se você se envolver com o contexto da música cristã, a outra música já não vai fazer tanto sentido para você. Porque não é isso que você busca. Você busca Deus, você busca intimidade, você busca plenitude. Bom, acho que deu para me entender, não é? A gente precisa alimentar o sim daquilo que é essencial para a nossa vida, ao invés de ficar buscando as coisas ruins e negativas que a gente tem que deixar de fazer. Quando você tem um encontro com aquilo que é necessário, essencial para a tua vida, o resto, as coisas irrelevantes, você vai deixando para trás. E música do mundo é irrelevante? Para mim, sim. Eu estou sendo muito sincero. Não foi, não sou contra, mas hoje eu entendo que a música secular é totalmente irrelevante para mim. Eu não perco o meu tempo. A não ser que eu queira analisar, que nem quando eu vou na casa do meu amigo, o Cubatão, que é engenheiro, mixo as minhas coisas todas. E a gente fica fazendo um laboratório, a gente está ouvindo mixagens. Aí eu volto para a nossa música e eu percebo que muitas das nuances que os caras estão encontrando para fazer as mixagens das nossas músicas são encontradas lá fora. Eu entendo que os professores de mixagem e de engenharia desses caras são os caras que fazem todo mundo. Então, não tem problema. O problema é você se deixar levar. Quando aquilo se torna um deus na tua vida ou um ídolo, aí você encontrou um problema. Eu tenho gente que eu conheço que fala assim, eu não consigo ouvir música cristã. Eu falo, por quê? Ah, não sei. Simplesmente por não ouvir. Ou por preconceito, ou por rótulo, porque não quer dar o braço a torcer, porque tem brasileiro que está fazendo coisa tão boa quanto a gringa. Ou o melhor ainda, que é a do mundo, que é a secular. Então, é uma questão de cada um. Eu tenho o meu jeito de pensar. Estou vivendo muito bem assim. Graças a Deus estou me encontrando nesse cenário que eu sempre busquei na minha vida. E hoje, graças a Deus, me sinto mais maduro para poder fazer um vídeo como esse aqui para você. Entendo o que eu estou falando. E eu quero realmente saber a tua opinião sobre esse assunto. Porque é um assunto que eu acho de extrema relevância para a gente cristão que faz música de adoração. Tá certo? Deixa o teu comentário. Deixa o joinha se você gostou. Se fez sentido para você, cita também aí o teu amigo para ele poder assistir esse vídeo. Tá certo? Deus abençoe você e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.